Estou aqui falando da nova Solace, com freio a disco, o primeiro modelo da Scott, equipado agora com essa nova geração de freio a disco. A Solace, para quem não conhece, é uma bicicleta voltada para o público entusiasta, que busca uma speed um pouco mais confortável. Ela é dividida, o quadro dela é dividido em duas zonas, a zona de conforto e a zona de rigidez, confort zone e power zone. A zona de conforto, ela tem bastante flexibilidade na região do seat tube com o seat space, em combinação com o canote dela, que também oferece uma certa flexibilidade. E a região, que é chamada de power zone, ou região que oferece maior rigidez, envolve toda a região do head tube, down tube e região do movimento central. E essa bicicleta, diferente de algumas outras da mesma categoria, ela apesar de ser extremamente confortável, é uma bicicleta extremamente rígida, atingindo índices de rigidez semelhantes a da FOIL, que é a bicicleta de competição da Scott. Falando da parte do freio a disco, ela utiliza sistema post-monte, porque esse sistema possibilita com que a gente utilize rotores de 140 ou de 160 milímetros. O quadro é equipado com sistema de movimento central press-fit e as gancheiras da roda traseira, utiliza o sistema IDS da Scott, que é o sistema de gancheiras intercambiáveis. O padrão do cubo traseiro, ele é de 142 milímetros, com eixo de 12 milímetros, que é o mesmo padrão que a gente tem visto nas bicicletas Aro 29 e Full Suspension, onde o eixo é mais largo para dar maior rigidez ao quadro. Então, esse também é um novo padrão que está sendo empregado a essa bicicleta. E o garfo também conta com um eixo de 15 milímetros, que também é uma novidade para as bicicletas de ciclismo. Assim como a gente vê algumas suspensões das bicicletas de cross-country, ou mountain, ou enduro, ela também vem com um eixo de 15 milímetros. Então, essa é a nova Solace Disc 2015.